Cheguei, pessoal! Agora eu tô aqui na... Ai, que perigo! Machucou bem! Não, vovó, não, não, não. Eu tô aqui explicando que agora eu tô... Que lugar roxo é esse, Irmão do Jorel? É, legal, né? É, agora eu tô aqui na... HBO Max! HBO Max, vovó! Finalmente! Hã? Todas as temporadas de Irmão do Jorel estão chegando só na HBO Max! Êêêê! Vai ser brutal! Quem é Max? Tchau!